Galera, estamos aqui novamente no Sonic Speed Simulator e o dono do jogo acabou de falar algumas coisas aí que eu quero falar pra vocês que quando eu descobri eu falei Nossa, conseguimos, conseguimos, vocês vão estar entendendo melhor do que eu vou estar falando aqui, certo? Deixa só eu ver um negócio aqui, daqui eu consigo ver a nova área Ué galera, pra quem não sabe, esse novo Mundo 5, eles já colocaram aqui mas eu não tô conseguindo ver, não era ali? Ué Mas pra quem ainda não viu, assiste o vídeo antes desse daqui de Sonic que eu mostrei a nova área 5 que já está aqui mas não tem como chegar naquela área mas já está aqui Pra quem não sabe é só assistir o vídeo anterior, tá bom? De Sonic E aí você vai conseguir ver essa nova área, tudo bem? Mas beleza E galera, vocês tem que deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação antes de eu conseguir chegar no Mundo 3, tá bom? Valendo Quero ver quem vai conseguir deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação Calma, consegui, beleza Consegui Se vocês conseguiram aí também deixar o like e se inscrever antes de eu conseguir chegar aqui nessa área Comenta aí, porque se você conseguiu Parabéns, você foi bem rápido Porque eu fui bem rápido também, né? Preciso fazer Rebirth Mas pra isso eu preciso de level Ué E não era pra me subir lá de novo não, é Porque não funcionou Eu preciso de level 1500 Pra conseguir A nova Eu ia falar nova área Fazer Rebirth E tá bem difícil O que eu vou conseguir ganhar aqui? Deixa eu ver galera Deixa eu ver Beleza Nem sei pra que que é isso daqui Mas acho que aumentou aqui alguma coisa Deve ser isso daí, eu sei lá É tudo muito Diferente Como é que eu vou conseguir chegar Na área que eu preciso Que é lá em cima Nossa Consegui boa Não, é aqui ó Pronto Beleza galera Deixa eu ver aqui ó Mas vamos lá Deixa eu falar pra vocês o que aconteceu aqui O dono do jogo basicamente falou algumas coisas aí Que eu vou falar pra vocês E vocês vão entender melhor o que eu quero falar pra vocês aí Tá bom? Deixa eu ver aqui ó Beleza Calma Pronto Eles falaram aqui ó Deixa eu ver aqui galera Que se não eu esqueço Deixa eu ver aqui ó Beleza ó Deixa eu ver aqui Calma Eles falaram aqui o seguinte ó É Ah, eles falaram que quando conseguimos Quando conseguirmos Quando conseguíssemos Sei lá como é que fala 250 mil Ia chegar uma nova Skin secreta galera É isso mesmo E exatamente conseguimos 388 mil Ou seja Vamos conseguir ganhar Uma nova skin E basicamente eles falaram o seguinte É Incrível Vocês conseguiram desbloquear A nova skin Mas Ela vai estar chegando Em breve Ou seja Conseguimos desbloquear Uma nova skin Que vai estar chegando aqui No Sonic Speed Simulator Galera Mas essa skin vai estar chegando Em breve Tem outra coisa que eu quero falar Pra vocês também É Comenta aí Vocês preferem conseguir as skins De qual jeito aqui galera Com código Ou encontrando nas áreas Porque essa nova skin De 250 mil Que eles vão colocar aqui É Vai ser De código Isso mesmo Porque agora Tem skins de códigos também Essa daqui mesmo ó Foi uma skin de código Que eu consegui Tá vendo ó Calma Não tá funcionando Porque Ué Agora funcionou Beleza Essa daqui é uma skin de código Tá vendo ó E foi confirmado Que nós conseguimos Desbloquear mais uma skin Agora tem que esperar chegar Porque a meta Era o seguinte Eles falavam que Quando conseguissem 250 mil Eles iam liberar A nova skin Então conseguimos Desbloquear essa skin Só temos que esperar chegar É Tem algumas skins Que eu acho Que vai ser essa daí Que vai estar chegando Eu ainda não sei muito bem Mas vamos ver galera Pra quem pergunta Do Shadow O Shadow vai chegar também Mas não vai ser o Shadow Tipo O Shadow não foi essa skin De 250 O Shadow já ia chegar mesmo Aí depois que conseguimos 250 mil Eles colocaram também Na verdade Na verdade Conseguimos desbloquear Agora tem que esperar Chegar no jogo Eles falaram assim Se conseguir 250 mil Vamos desbloquear Uma nova skin Pra vocês Já conseguimos Agora tem que esperar A atualização Eu acho que vai chegar Ó Eu não sei Isso daqui que eu tô falando Eu não sei Mas acho que vai chegar Uma nova atualização Alguma coisa vai mudar Quando chegar Aqui ó Daqui Esse tempo aqui Daqui 14 horas Porque daqui 14 horas Eles vai ter que atualizar Pra fazer alguma coisa aqui Não sei se vai chegar Um novo patch Ou o que que vai acontecer Mas alguma coisa Que vai acontecer E eu quero ver isso daí Como é que vai ser Galera E eu acho que vai atualizar Também Eu não sei Vamos ter que esperar Talvez chegue a nova skin E vai ser fácil Pra conseguir ganhar Vai ser de código É só colocar o código Mas primeiro tem que esperar Pra ver qual que é o código Mas o mais difícil A gente conseguiu Galera Que foi fazer eles Colocar a skin Conseguimos desbloquear Essa nova skin Quando eu falo noiser Todo mundo que jogou Conseguimos junto Porque aí Todo mundo jogou E conseguiu 250 mil Aqui no jogo Do Roblox Aqui no Sonic Speed Simulator Galera Deixa eu ver aqui Eu tô tentando fazer Rebirth aqui Mas tá difícil Preciso de level 1525 Tô correndo aqui Pra ver se é mais rápido Porque pegar esses negócios Aqui agora Tá muito difícil Quando você tem Muita velocidade Eu não tô nem correndo Eu tô tão rápido Mas tão rápido Que eu acho que eu consigo Sair voando Deixa eu ver É Talvez É galera Conseguimos desbloquear A nova skin Mas agora tem que esperar Chegar no jogo Né É Bem que quando conseguimos Desbloquear Eles já poderiam colocar Na mesma hora Né Mas sei lá É que eles gostam De fazer um negócio Bem Como é que fala Bem bonito mesmo Ué Calma que eu descobri Um lugar secreto Aqui galera Ou não Ah Agora que eu lembrei Tem um lugar aqui Que eu consigo ir Pro outro lado Eu acho Da cidade Da cidade não Desse mundo Ou não Sei lá Deixa eu ver aqui Eu quero sair voando Ali Deixa eu ver se eu consigo Não Nossa O que que é isso Parece que agora Eu comecei a encontrar Um lugar diferente Aqui galera Nossa eu vou sair voando Aqui É sério isso Deixa eu ver Calma Vamos ver se vai funcionar Nossa Olha isso É Eu não fui tão alto Calma Beleza O que que tá acontecendo E galera Comenta aí Quantos rebuild vocês tem Eu tô com 59 rebuild Quero conseguir um em 100 Vamos ver se eu consigo rápido Não sei se vai demorar Mas eu quero conseguir 100 rebirt Depois quem sabe Sei lá Muito mais que 100 Aqui por exemplo 200 rebirt 200 rebirt É muito galera Demora pra conseguir Olha isso Do nada eu tô conseguindo Sair voando aqui É porque eu tô muito rápido Eu tô no level 1500 Então Isso fica muito rápido Galera Deixa eu ver aqui 3, 2, 1 Vamos Nossa Beleza Calma 3, 2, 1 Galera Se eu descobrir o novo código Vai sair o vídeo aí também Então já se inscreve aí Tá bom Porque quando chegar Essa isquinha aí De código Eu vou falar pra vocês Olha ali Tem uma área ali Tá vendo Será que eu consigo chegar Não O que que eu vou conseguir Ganhar aqui 1500 Disso daqui Que eu sempre esqueço O nome Mas tudo bem Deixa eu ver aqui Tô tentando sair aqui Porque em algum lugar Dá pra ver a nova área Quero ver se eu descubro Onde é que é de novo É aqui 3, 2, 1 Na verdade Nem é nessa área O que que eu tô fazendo Calma É na outra área Deixa eu mostrar pra vocês É ali Onde é que é É a primeira área Primeiro mundo A gente já começa Quando entra naquele mundo Deixa eu ver aqui Boa Aí tem que ver aqui Aqui tem um jeito certo 3, 2, 1 Deixa eu ver se eu vou conseguir Não, não vou conseguir Tem que ser mais alto Tem um jeito certo Que eu nunca consigo Acho que daqui Eu venho aqui E meio que vou subir pra cima Entendeu Consegui Calma Consegui Agora tem que ir ali Calma E daqui a gente consegue Ver uma nova área Não, calma Nossa, eu demorei demais Ali, aquela dali Tá vendo Ah, eu acho que vocês viram Aquela dali É a mesma área Que essa daqui Que vai chegar Que eles dizem Que vai chegar Mas já está no jogo Só não tem como chegar Nessa área Porque eles ainda não Colocaram o portal Entendeu Mas essa daqui Vai ser a área Que vamos conseguir O shadow galera Olha isso Nossa, calma Calma Olha isso Parece Quer dizer Parece não Dá pra perceber Que é uma área gigante Olha o tamanho Dessa área Eu quero muito Que chegue essa atualização Mas tudo bem Queria mesmo era falar Pra vocês Que conseguimos aí Um novo código Que vai estar chegando Tá bom Só temos que esperar Agora E vamos ver Qual vai ser A skin Que vai estar Chegando Conseguimos Isso daí Galera Isso é muito bom E é aquilo Que eu falei Pra vocês Conseguimos Desbloquear A skin Que eles falaram Mas tem que esperar Chegar agora Eu não entendi Mas foi o que eles falaram Galera Foi o que eles falaram Foi isso daí Mas tudo bem Fazer o que Se eles falaram Isso daí Tudo bem Agora temos que Esperar A atualização Ou sei lá Se eles vão só Colocar o código Na verdade tem que esperar Eles passarem o código Pra gente conseguir ganhar Porque a skin Já foi desbloqueada Conseguimos fazer O que eles queriam Que era a meta De 250 mil Conseguimos Agora temos que esperar A nova skin Aqui Mas beleza Galera Então é isso Muito obrigado Quem assistiu até aqui Até o próximo vídeo Falou